Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aí, né, que me foi enviado, nós vamos refletir sobre, olha, relacionamentos que começam e a gente acredita que a pessoa é o oposto da gente, mas aí a gente vai se afeiçoando a ela e depois a máscara cai, a pessoa se revela de fato como ela é, mas aí a gente continua, continua, mesmo, sabe, aquela relação correspondendo a nada do que eu quero, mas eu continuo nessa relação. Como que eu me liberto? Essa dependência que eu crio da outra pessoa, como que eu tenho, então, entendo o que tá acontecendo e me determino a sair de uma situação assim? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Olá, André. Bom, estou passando por um grande conflito interno. Nesse momento, buscava na internet algo sobre amor próprio e foi aí que conheci esse trabalho teu. Me chamo tal, tenho 29 anos, sofri uma depressão pós-parto e desde então vivo tendo recaídas. Trabalho, tenho um filho lindo e sou divorciada. Há uns três anos atrás, no momento em que eu passava por mais uma crise deplorável de depressão, onde nem os remédios faziam mais efeitos, eu conheci um homem, ele era 10 anos mais velho que eu. Me parecia um homem maduro. A princípio, eu nada queria com ele, pois ele era o oposto do que me agradava. Então, opa, é o oposto do que me agrada. Agora, resta saber que assim, às vezes esse oposto do que me agrada, a gente pode refletir da seguinte forma. Tá, é porque assim, fisicamente nunca foi o tipo que me agradou, não é? E claro, todos nós temos alguns estereótipos e biotipos que nos agradam num primeiro momento, não é verdade? Depois, é claro que as coisas podem mudar à medida em que a gente conhece a pessoa, a pessoa pode nos encantar. Mas isso acontece, evidentemente. Agora, se esse, o oposto do que me agrada, for em termos de atitudes, comportamento, Então, a tendência, geralmente, é que depois, então, isso se torne um peso com o avançar do relacionamento. Então, repito, quando fisicamente a pessoa, ela corresponde a algo que não era nada do que eu costumeiramente costuma me atrair, mas assim, o conteúdo dela, né, fez com que eu me aproximasse dela, tem uma grande possibilidade de dar certo. Então, tá vendo? O físico não era o que me agradava, esteticamente não era o que me agradava, não era o que eu acostumava a gostar. Porém, tem um conteúdo legal, conteúdo bacana, tem, sabe, alguma coisa que foi fazendo com que eu me aproximasse cada vez mais por aquilo que, de fato, a pessoa é. Então, tem chance de dar certo. O inverso não é verdade. Às vezes, a pessoa tem o físico que me chama atenção, esteticamente, e, então, exteriormente, ela bate com tudo aquilo que me atrai, porém, né, o conteúdo não corresponde a algo que me aproxima. É o oposto das coisas que eu penso, dos princípios que eu tenho. Então, meu bem, não tem físico que segure relacionamento. Ele passava em torno de seis horas me ouvindo em ligações. Aquilo era o máximo, pois tudo que eu precisava era de alguém para me ouvir naquele momento. Ele possuía uma deficiência na perna devido a um acidente que sofreu. E eu, achando que, por ele ser assim, não teria muita chance com as mulheres. Bom, mas não tinha reparado que ele já tinha tido três filhos, então não era tão difícil arranjar uma mulher como eu pensava. Ele passou a me buscar no trabalho e eu ainda em dúvida se me entregava ou não naquela relação. Bom, aceitei o namoro, que foi indo bem até o quarto mês. André, ele se transformou. A máscara pesou tanto que ele decidiu soltar de vez. Na primeira briga que tivemos, ele foi grosso, me ofendeu de nomes de baixo calão e disse que eu era um lixo. Eu não acreditava que aquele era o cara maduro que se mostrou ser. O mundo caiu, pois eu já estava gostando muito e a dor foi inevitável. Achei que tudo tinha acabado e, para meu azar, não era o fim. Ele voltou logo depois arrependido e dizendo que estava nervoso. Bom, para resumir, eu o perdoei, mas nunca esqueço as ofensas. Os meses foram passando e logo fui descobrindo ainda mais coisas dele. Ele era desbocado, falava palavrões, não queria contato com os filhos e nem com a própria família. Falava mal de tudo e de todos. Quando percebi isso, lutei com todas as forças para sair, mas não conseguia, porque ele sempre batia com uma mão e agradava com a outra. É o bate e assopra. Então, aí você fica focada no sopro e esquece do tapa. Então, bate e assopra. Bate e assopra. Só que aí a gente só fica focado no sopro porque, por vezes, é mais conveniente para a gente só focar no sopro. Gente, quando existem dois lados, a gente tem que saber pegar e olhar com critério para os dois lados. Geralmente, quando a gente está muito carente, quando a gente está fragilizado, a gente só olha aquele lado que vai ser mais conveniente para a gente focar. E a gente, então, finge que o outro não aconteceu. E isso não é muito sensato, mas isso acontece muito, né? Durante esses anos, tivemos muitas idas e vindas e a relação foi piorando cada vez mais. Me xingar para ele era hábito e o meu perdão também. A minha vida estava acabada. Pensava que sentimento maldito era aquele que me mantinha aprisionada. Durante esses anos, ele me supria em tudo materialmente, mas para mim não tinha nenhum valor, porque eu não tinha valor. Eu tinha essa consciência e passava noite e dia pensando em como fazer para sair daquilo. Chegou um ponto em que tanto eu quanto ele sentia prazer em nos machucarmos, trocando informações mentirosas de nós mesmos para mostrar que não éramos nada na vida um do outro. Nossa, mas isso é uma relação totalmente tóxica e totalmente doentia, né? Antes eu ligava, procurava e dizia sentir falta dele. E sempre perguntava o porquê dele ser assim. Mas ele sempre grosso me respondia com palavrões. Bom, com muito esforço eu consegui pôr fim naquela página da história, troquei número de telefone, mudei a rotina, me desliguei de redes sociais por um tempo. Mas vivo evitando tudo o que me faz lembrar porque ainda adoro. André, ele não me ama e também não sei o que sinto. A minha cabeça está tão confusa. Minha querida, mas veja bem. Você, tá, conseguiu pelo menos se libertar, mas ainda cai em tentação de querer sair com esse cara, né? E vou te dizer mais. Olha, gente, por isso que eu falo. Por isso que existe a dependência, de fato, a dependência emocional. Porque vocês veem como se assemelha com uma dependência química, por exemplo? Que a pessoa tem abstinência e que, então, cada dia é uma batalha. E aí, por exemplo, a pessoa que tem a dependência do álcool, por exemplo, ela não pode, porque se ela tomar um golinho, todo aquele esforço, todo aquele, sabe, aquele processo de recuperação vai por terra. Gente, se a gente conseguiu já se identificar, identificou, é igual a pessoa que tem o problema com o álcool. Primeiro, ela precisa reconhecer. Eu tenho esse problema. Eu estou dependente. Porque o não reconhecimento é que atrapalha a recuperação. Não é assim, gente? Então, a pessoa primeiro precisa reconhecer. Reconheceu. Começou o tratamento. Então, o que acontece? Ela vai ter abstinência. Ela vai sentir vontade. Ela sente aquela necessidade. Porém, ela vai superando. Vai superando. E ela tem que ter muita determinação. Ou seja, todas as vezes... E ela tem que usar o que ela viveu. Então, estou pegando aqui o exemplo dos dependentes químicos. Os dependentes do álcool. Então, eu tenho que me recordar. Meu Deus, quando eu bebia. Olha o que eu fazia. Olha as situações que eu fiz. As coisas que eu... Então, eu me apego àquele passado. Eu me apego ao que acontece. O passado que vai se fazer presente. Caso eu não seja persistente. Então, não é porque eu tenho que ficar me reduzindo diante do que eu fiz. Não, eu tenho que celebrar quem eu sou hoje. Celebrar minha vitória. Celebrar que eu reconheci. Celebrar que agora eu estou caminhando. Que eu estou saindo. Mas eu uso o passado para me fortalecer no presente. Justamente. Então, não interpretem de maneira errada a questão que eu falei do passado. Senão, parece que está falando que eu tenho que ficar lá no passado. Olhando o que eu fiz. Não. Eu olho o que eu fiz para me fortalecer na decisão hoje. Ou seja, olhando o que eu fazia quando eu bebia. Depois que eu bebia. As coisas que eu me sujeitei. Os problemas que eu causei. Eu me fortaleço para continuar hoje. Então, é mais ou menos assim. Quando a gente consegue, por exemplo, no caso do e-mail aqui. Cara, já consegui me libertar. Mas ele me manda e-mail. Eu não levo o celular para não cair em tentação. Eu tenho que me recordar. Voltar no passado. Não para querer resgatar o passado. Ou para querer ficar preso no passado. Ou para ficar com as lembranças do passado. Sempre martelando e trazendo o passado no hoje. Então, hoje, vivendo o passado. Eu olho o passado para eu ter força para dizer não. Ou seja, para eu viver bem o meu presente. Para eu entender que era algo totalmente tóxico. Que era uma relação que não me acrescentava nada. E que assim como um dependente do álcool. Se ele tomar um golinho. Depois, ele tem todo esse retrocesso. Eu também não quero mais. Eu não vou responder e-mail. Eu não quero mais saber. E eu tenho que falar claramente para a pessoa. Eu não quero mais. Para. Me dá sossego. Eu não quero mais. A nossa relação foi destrutiva. Ou seja, a gente precisa ter uma postura firme diante da pessoa. Para ver se ela para também de vir nos atormentar. Igual aquela pessoa que é dependente do álcool. E que tem que ser firme com um amigo. Que de repente vem e fala, por exemplo. Não, mas é só um golinho. Bom, que é amigo também, não é? Já pensou? O cara está se recuperando. E sabe dos problemas que a pessoa teve. Ah, imagina. É só um golinho. Você acha? Mas tem os sem noção da vida que fazem isso. Vocês sabem. Então, a pessoa vai ter que ter uma postura bem forte diante do amigo. Por exemplo. Ô, você é meu amigo ou não é? Para fazer o cara se sentir realmente constrangido. A gente, às vezes, tem que constranger, sim, a pessoa. Pô, você é meu amigo ou não é, cara? Porque essa atitude sua não é de amigo, não. Sabe? Para fazer a pessoa ficar realmente constrangida e perceber. Nossa, né? Hum, caramba, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa postura firme também com uma pessoa que a gente sabe que é totalmente, foi totalmente tóxica e que vai ser totalmente tóxica hoje na nossa vida. Então, a gente tem que ter uma postura, ó, para, chega, não me ligue mais, não me mande e-mail e preste bem atenção, eu não quero mais contato com você, porque a nossa junção foi tóxica, foi venenosa. Não me acrescentou em nada, eu não estou aqui querendo dizer que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. A nossa junção não deu certo, a nossa mistura não deu certo, não é? Então, não estou falando isso porque você tem que humilhar a pessoa e reduzi-la, não. A nossa junção, sabe? A minha característica não bateu com a sua. Então, nessa mistura dos nossos ingredientes, não deu uma mistura legal no fim. deu uma coisa que não combinou o sabor, então o resultado não foi legal. Você sabe também, eu sei que você sabe. Então, assim, não estou te culpando, tá? Não estou também colocando todo o peso em mim. A maneira como a gente se relacionou não deu certo e, portanto, não quero mais que isso se repita. Você vai seguir sua vida e eu vou seguir a minha. Então, a gente, sabe, não joga todo esse peso em cima da outra pessoa querendo reduzir-la, humilhá-la e não sei o quê, para fazer ainda depois ela ficar com raiva da gente e vem, então, e começa agora a ficar atrás da gente porque, na verdade, está atrás do ego. Aí é um jogo de ego, não é? Porque a pessoa talvez seja um tanto quanto desequilibrada, porque aqui me parece que ele tem um pequeno desequilíbrio. E aí a pessoa fica atrás de mim porque, na verdade, mesmo sendo esse inferno que eu vivia, eu começo a associar o meu valor ao fato de eu fazer com que a outra pessoa volte para mim. Então, a gente tem que identificar essas coisas e perceber, meu, a gente vivia uma relação tão errada, tão tóxica, tão nada a ver, e por que a pessoa continua vindo atrás de mim? Por que existe essa necessidade? Porque tem muito mais aí um jogo de ego do que sentimento real e verdadeiro, com certeza. Porque sentimento real e verdadeiro, primeiro, que não ia provocar uma relação tóxica desse jeito. Não digo que relacionamentos que são pautados e orientados a partir de sentimentos reais e verdadeiros, não haja conflito. Agora, dessa configuração aqui, isso não é conflito, isso é humilhação. Isso são absurdos, são lixos que são colocados dentro de um relacionamento, por isso que é uma relação de dependência, uma relação tóxica, e aí a gente tem que se libertar dessa situação. Quanto mais postura a gente tem da outra pessoa, e aí a gente tem que ser firme e determinado na nossa decisão. Então, não nos esqueçamos disso. Ah, gente, lembrando a vocês que agora, o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, também está sendo vendido através do meu site. Então, o meu segundo, o meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou, o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, a pedido de muita gente, aliás, que falava, ah, e o primeiro, queria ter o primeiro também. O primeiro também está sendo vendido através do meu site. Aliás, você pode comprar só ele, pode comprar o novo, e pode fazer o combo. No combo tem desconto, é claro, né, quando você compra os dois juntos. E, claro, então, os dois vão com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto